...tema nas faculdades integradas anglo-americana com o MBA. Com vocês, uma sala de palmas para o Wanderlei Martiniano. Boa tarde. Bom, vamos falar um pouco da educação no futuro, né? E vamos ver efetivamente se a nossa educação tem ou não futuro. Eu vou começar passando alguns vídeos motivacionais, mas eu quero interagir bastante com vocês, tá ok? É muito importante que todos nós aqui venhamos a participar da palestra, tá? Sintam-se no palco comigo. Vamos lá, eu vou passar um primeiro vídeo aqui sobre um projeto da Escola 42 de Paris. É um projeto que eu integro e que é efetivamente um projeto bastante interessante para elucidar a palestra. Então é um vídeo que vai prender a atenção de vocês. Pode mandar. Primeiro vídeo. O novo adorado da faculdade de informática em Paris... O novo adorado da faculdade de informática em Paris vem sacudindo o sistema educacional francês. É que apesar da hora de 10, a escola não tem professores, salas de aula, nem avaliação de currículo. E ainda funciona 24 horas por dia. O novo adorado da faculdade de informática em Paris acaba de agarrar o mais comandado estabelecimento de ensino francês. O novo adorado é de tudo surpreende. A começar a agarrar de informar dos alunos. Eles ficam tão à vontade que podem até tirar um cochilo, só que não é o reclame. Olha, as faculdades não se arrasumem ao que é descontraído. Tem aqui a classe favorita das educativas tradicionais. Esta faculdade de informática está na ponta-não da pedagogia clássica. Aqui é um terceiro adorado em professores. A cidade gosta de falar do diante da classe e do professor. E aqui, eu vi que por isso que eu vou conseguir depois a segunda aula, é um número de Programas de Tpaduque. Tem no elemento que alimenta aqui do um jeito de alimentação, que é provocador de outra só ouro, que é provocador de outra própria chose, mas por dois anos. E por quê? E por que eu te digo não é? Eu não sei um que é um que é o que é o que é o que é. Quem fez isso ? Esse é o que é o que é? Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Eu quero perguntar antes. Cada um que se vê. Entre um dos ou dos colegas, procurando na internet. E outra, essa história joia doיão. Mas não é muito importante, é uma interpretação que voa, organiza, e se contribui a ser passada na universidade. Há vídeos curtos das instruções que são mais exercícios a fazer. Quando a gente vai fazer um trabalho profissional, confrontarão os dois recomeços das boas discussões que encontrarão no mundo corporativo. É difícil de fazer os andares, que a gente vai fazer um trabalho profissional de computadores na última geração. Agora, a gente vai fazer um trabalho profissional, a gente vai fazer um trabalho profissional, a escola 40-10 é provada, mas totalmente gratuito. A gente vai fazer um trabalho profissional, mas nega empresário das telecomunicações, vai votar na sua das maiores fortunas da França, Xavier Hernandes, considerado Steve Jobs francês. Para superar a demanda por programadores e engenheiros de software, ao mesmo tempo ajudar a juventude francesa desfavorecida, a investir os 70 milhões de dólares na instituição. A gente vai ter um trabalho profissional. São trans-health e em nome do RCT, mas é importante ir sempre para respeitar as marquinhas como a gente vai ver. E o momento de um momento de novo, a marcaventudel já nasceu cheia de prestígio, extremamente disputada, e agora nas expressões, essa 5 pessoas se candidataram. A primeira primeira de testes de lógica realizados online passaram por um canal, que agora brilham pelas 9 vagas definitivas. De penas e currículo acadêmico não foram levados em conta, como a causa é o seu dinheiro de raciocínio, como a ONCO tem requisito, a verdade, entre 18 e 30 anos. Antes da etapa de CESA, os candidatos passam 4 semanas aqui dentro da escola, sem um dia de rádio, desvalorado em ciências, provas, trabalhos de banco, essa frase é conhecida com a CESA, mas também são chamados de lavadores, porque aqueles que têm dificuldade para pincelar o bátio, são chamados de lavados. Nessa forma de anotação vigorosa assusta, assim que a minha honra é vencera no resto da prova. Isso é um complemento de anotação, mas é a vida. Seu trabalho com a minha filha internação, tem a sua vida, tem a sua vida, tem a sua vida. Seu trabalho com a sua vida, tem a sua vida. Seu trabalho com a sua vida. Seu trabalho com a sua vida. É, 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 é. Eletiva, o lugar virou a casa de muitos estudantes. Ou melhor, o acampamento. O corrimão da escada se acta uma LED toalhas. Eles tomam banho, comem e dormem no local. Eu vejo o Walter Leigh, que é o único brasileiro que trabalha na escola. E o que essa escola tem de revolucionária? Pode dar um pause. Pode dar uma... Dá um pause, por favor. Pode parar. Eu vou passar... Bom, o sistema dessa escola é extremamente inovador, eu estive na equipe por dois anos, a escola acaba de entrar no seu segundo ano depois da semana passada e isso é uma ótima ilustração para falarmos da educação do futuro. Mas a educação do futuro não é só isso, essa é uma das principais inovações escolares que revolucionou a França, revolucionou a Europa. Nós tivemos, como vocês viram, 70 mil inscrições e é um projeto extremamente audacioso, mas nós precisamos de muito mais coisas para mudar a educação e nos colocar alinhados com o futuro. Eu vou mostrar para vocês agora algo bastante interessante. Pode jogar. Acho que está sem som. Eu vou repetir o vídeo. Olha aí, essa é a educação que nós precisamos. Uma educação com base tecnológica, completamente aberta, integrada, sem burocracias, mas uma educação que cative. Uma educação de base completamente tecnologizada, sem necessidade de uso de métodos assustadores, talvez. Estão aí os óculos, é um vídeo. Provavelmente dentro de um horizonte de cinco anos, muitas das salas de aulas na área de medicina ou na área de engenharia estarão usando métodos como esse. E isso é bastante curioso e bastante interessante, porque são espaços como esse da Campus Party que irão sair as verdadeiras inovações que irão nos colocar na trilha para esse caminho. Agora eu vou fazer a apresentação propriamente dita. Eu já falei da 42, então agora vamos apresentar ao projeto. Está certo. Vocês já entenderam que eu estou fazendo um trabalho de engenharia educativa e com o futuro da educação. Esse trabalho, a sua base fica na França. Vamos lá. Está aí o futuro da educação e das tecnologias educativas. A apresentação vai estar dividida em quatro partes. Isso aí a gente vai estar falhando um pouco aqui, hein? A apresentação fica dividida em quatro partes. E eu vou falar um pouco na parte um, sobre algumas questões curiosas. Vocês já conseguiram vislumbrar que o nosso desenvolvimento tecnológico, ou o desenvolvimento da tecnologia, ele é linear. Ele é efetivamente linear. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre um gráfico linear e um gráfico exponencial e um gráfico cúbico. Por que isso é importante em educação? Isso não tem absolutamente... Aí você deve estar pensando, isso não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, a nossa educação, ela precisa ser em base tecnológica. E para que ela seja de base tecnológica, nós utilizamos o que é chamado a Lei de Moore. Opa, a Lei de Moore. E a Lei de Moore, ela efetivamente nos diz que a cada 18 meses, que a cada 18 meses, os sistemas ficam 100%, os sistemas de computador ficam 100% mais velozes e 50% mais barato. O que isso quer dizer? Que se você comprar hoje um telefone top de linha, daqui a cerca de 18 meses, ele estará 50% mais em conta se você comprar o mesmo aparelho efetivamente. Mas se você for comprar daqui a 18 meses um aparelho similar a esse, com o mesmo preço, provavelmente ele terá o dobro das capacidades e da velocidade em média. É isso que se advoga a Lei de Moore. E por que ela é importante para a nossa palestra e por causa de quê? Porque nós temos um desenvolvimento que é completamente diferente da Lei de Moore. O nosso desenvolvimento pessoal, ele segue uma escala linear. Ou seja, se eu der 30 passos em escala linear, eu vou chegar a 30. Se eu der 30 passos numa escala exponencial, eu chego a 1 bilhão. E isso faz toda a diferença. Ou seja, a tecnologia, ela acaba nos atropelando no seu desenvolvimento. Enquanto que nós, seres humanos, nós somos, de certa forma, temos um desenvolvimento muito lento para absorver as inovações e as tecnologias. Essa é a parte da nossa estrutura. Mas isso entra um pouco em conflito com esse desenvolvimento tecnológico. De maneira que os computadores passam a ser, em determinada época calculada, de um tempo, mais velozes e muito mais inteligentes, entre aspas, um certo tipo de inteligência, do que o homem, ele é capaz. Então, o que isso quer dizer? Que nós estamos nesse ponto, um ponto de desenvolvimento onde nós temos uma inteligência computacional um pouco similar aqui a, talvez, de uma aranha. Digamos assim, se nós fôssemos colocar em classificação as inteligências hoje dos computadores. Mas essa inteligência está sendo desenvolvido, esse poder de processamento está sendo desenvolvido em escala exponencial. E isso fará com que, dentro de pouco tempo, nós tenhamos máquinas tão inteligentes ou mais inteligentes do que o homem. E a data prevista para isso, segundo Raymond Curzeio, ela é em torno de 2045, onde nós teremos máquinas completamente inteligentes, equivalente a toda a humanidade. Isso quer dizer que, em um dispositivo de um computador como esse, se ele vier a existir nessa época, você vai ter um computador capaz de processar, ou com a mesma capacidade de inteligência, equivalente a toda a humanidade, ou seja, em torno de 9 bilhões de cérebros. Isso é bastante coisa. Então, esse conceito, ele é extremamente importante para que nós venhamos a desenvolver a palestra. Está aqui, mais um desenvolvimento da lei de Moore. Vocês podem ver que nós começamos, nós começamos aqui com um desenvolvimento, aqui com processadores, que era o 4004, com uma quantidade de transistores, de mil aqui, mil transistores, e esses, eles foram aumentando em velocidade exponencial. Bom, o que que isso precisa, não é, o que que isso tem a ver com a área da educação? Bom, com a área da educação, ele tem a ver o seguinte, a escola hoje, ela vive uma problemática, uma problemática que nós entendemos como bastante grave. E qual é? A escola de hoje, ela reflete a necessidade do passado. A escola de hoje, ela não te prepara para uma série de profissões, e uma série de profissões irão morrer. O homem e a internet estão mudando, e a escola, ela precisa se adaptar. Aí, a gente precisa mostrar quais são os caminhos, e esses caminhos serão mostrados aqui. Tecnologias causam uma revolução digital que engole a sociedade. A velocidade e o avanço, a velocidade de avanço é exponencial, e a velocidade de aquisição de conhecimento é linear. E o nosso distanciamento do saber, de uma forma geral, tende a distanciar-se, tende a aumentar, na verdade. E há um fosso entre uma... haverá, na verdade, um fosso entre uma elite que detém diversos tipos de conhecimento, e muita capacidade e dinheiro e poder aquisitivo para absorver conhecimento, e talvez uma grande massa que estará sem essa condição e sem essa capacidade de se... como tecnologizar. Avançando, então, hoje, nós tínhamos, no passado, nós tínhamos algumas tecnologias que regiam o século. E quais eram essas tecnologias? A gente chama de ATAXE. Em inglês, teria uma outra pronúncia. O que que essas tecnologias eram importantes? Elas foram importantes para desenvolver o século XVIII e XIX. Então, na área da aeronáutica, houve um grande desenvolvimento no século XIX. A telefonia, os automóveis, a química e a eletricidade. Essa foi a ATAXE. O C ali é da química, em inglês. Já hoje, nós somos regidos pelas NBIC, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias da área da informação, information science, e as tecnologias da área de cognitiva. E isso faz toda a diferença. Porque empresas que nós chamamos de GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, são as empresas, basicamente, que detêm o poder nessa área das NBICs. E isso faz com que o mundo, de uma forma geral, ele se hibridize. Cada dia mais você tem um extensor de memória que é o teu celular. Se você esqueceu o teu celular, você não sabe mais quem faz aniversário, você não sabe mais uma série de questões que são, na verdade, extensão da sua memória. E a tendência é que nós venhamos, que esses aparelhos venham a diminuir, a ficar mais baratos, pela lei de Moore, e que venham, efetivamente, a ficar integrados no corpo. Dentro de 10 anos, um computador equivalente a esse aqui, poderá, com toda certeza, estar implantado na tua corrente sanguínea, ou estar implantado no teu corpo. Controvérsias a partes, isso é uma realidade da qual não se voltará atrás. É uma realidade que, questionando-se ou não, ela é uma realidade a ser encarada e a ser tratada. E as escolas precisam se preparar para esse momento. E isso não ocorre no dia de hoje. Então, dando prosseguimento, nós temos aqui a escola de hoje, a escola do amanhã, na verdade, ela precisará e irá se fundir com as neurociências. Então, a neurociência, a psicologia e a pedagogia, elas irão se unir, elas já estão se unindo para a formação do que a gente chama de neuroeducação. E o neuroeducador fará parte de todo o sistema escolar. O neuroeducador, que entenderá do meu e do seu cérebro, que entenderá das minhas potencialidades, das minhas fraquezas, das minhas vicissitudes, ele estará integrado com a direção de toda e qualquer escola. Essa é uma tendência também irreversível do futuro. Bom, eu vou intercalar com o segundo vídeo, mostrando efetivamente que ambientes escolares... Pode jogar? Desculpe, o vídeo está em francês, mas só uma pequena parte. Está falando que é a melhor infraestrutura possível que existe nessa escola, quando ela foi lançada há dois anos atrás. Hoje, certamente, já tem muita coisa obsoleta. Para... Essa é a escola 42, a escola que eu mostrei para vocês naquele vídeo. Obviamente, isso é uma animação, mas ela está efetivamente assim, ipsilíteris. Na verdade, ela está bem melhor. Há muitas inovações. E por que isso é interessante? Porque nós precisamos, como educadores, saber criar esse tipo de inovação, esse tipo de escolas, de infraestrutura, para criar novas oportunidades em educação. A educação nos aporta um mundo de oportunidades. E aí está a 42. Porque, para nós, é a nossa resposta a o que deveria ser a educação hoje. Esse é o terraço. Nesse terraço, hoje, tem uma piscina. Pedagogia inovadora, igualdade de chances. É uma escola gratuita, como vocês já viram. Isso precisa ser divulgado, precisa... Não a escola em si, mas o método em si, a ideia em si, ela precisa ser muito bem absorvida. E são pessoas como eu e como você. Anotem o site, depois e entrem. Porque todos vocês podem ir para essa escola. É gratuita. Então, dando prosseguimento, a neuroeducação é a tendência irreversível. Mas nós temos, a cada dia a mais, a nossa biologia, que se parece muito com um sistema de computador. Nós, na verdade, somos um computador de carne e osso. E a biologia, ela, cada dia a mais, ela se desenvolve. E esse desenvolvimento da biologia, ele vai fazer com que as máquinas ganhem inteligência e muita versatilidade. E isso é muito importante que se guarde, que há uma similaridade extrema entre a nossa estrutura e a estrutura de um computador. Na verdade, um, o sistema de computador, naturalmente, acabou imitando o sistema das nossas células. Bom, prosseguindo, nós temos hoje inovações incríveis, que são carros autônomos. Vocês já viram que nos Estados Unidos já há carros que andam sem motorista. Vocês já entenderam as implicações? Você terá hoje a morte dos taxistas, da carteira de direção e de uma série de outras profissões que terão de morrer para que esses carros e esse sistema tome lugar. Esses carros, até o dia de hoje, nunca sofreram um só tipo de acidentes e eles ficarão cada vez mais perfeitos. E lembrem-se, a inteligência das máquinas hoje é equivalente a de um rato, a de uma aranha ou talvez de um mosquito, de uma mosca. Imagine quando nós alcançarmos a partir de 2030, 2045, um nível de inteligência artificial equivalente à capacidade de um cérebro. isso é só o começo. As escolas precisam formar pessoas, alunos profissionais para essas áreas. As escolas não podem relegar o uso das do FMRI que é para entender o funcionamento do cérebro e fazer a chamada engenharia reversa. Uma vez que você entenda todas as suas potencialidades, você consegue resolver uma série de questões. Se você é disléxico, hiperativo, a medicina pode te dar respostas através desse tipo de diagnóstico que talvez há cinco anos atrás não se era possível. E lembre-se, um hiperativo é um excepcional no geral, excepcional empreendedor. Boa parte dos empreendedores são totalmente hiperativos, são notívagos, têm algum tipo de desfunção, mas que acaba lhes proporcionando algum outro tipo de potencialidade. Bom, a nossa sociedade passa a ser transmídica, não é? Nós precisamos lidar e saber lidar a cada dia com todos esses conceitos da transmídia. Nós precisamos a cada dia aprender a lidar com gestão de projetos e as nossas escolas talvez não nos proporcionam isso. Ter uma certificação em gestão de projetos é completamente necessário nos dias de hoje. Nós também precisamos aprender a criar antecipações, a fazer previsões tecnológicas e previsões tecnológicas dentro da área da educação e talvez o forecasting ou como é chamado na França que é a ciência da prospectiva ou prospective ela é efetivamente extremamente interessante do ponto de vista dos alunos. Isso precisa fazer parte do currículo básico. A parte 2 eu vou falar de empresas e pessoas. Um mundo de empresas estão morrendo e estão dando lugar a novas empresas. Então eu vou falar antes de algumas pessoas. Vocês sabem quem é Sergey Brin? Larry Page? Sabem? Quem? Por favor eu gostaria que vocês é chato levantar a mão mas vamos lá Sergey Brin quem conhece? Larry Page Elon Musk Ray Kurzell Peter Diamandis esse Peter Diamandis quem conhece? Esse é o fundador da Universidade da Singularidade ou Singularity University na NASA Bill Joy não? Michael Zuckerberg bom todo mundo conhece Jeff Bezos Bill Gates Jorge Paulo Leman quem conhece? Esse é o dono do Ambev esse cara é bom Richard Branson quem lembra? Isso Xavier Niel Xavier Niel acabei de passar o vídeo sobre ele aqui agora que é o fundador da Escola 42 eu gostaria de chamar a atenção de vocês lembrem-se desses nomes essas pessoas estão causando uma revolução na Terra estão criando uma revolução nas NB6 e você e eu somos extremamente afetados por isso então é muito necessário que você e eu venhamos a saber quem são essas pessoas o que elas pensam e o que elas estão nos entregando mas existem empresas que estão investindo massivamente em inteligência artificial e há um motivo por isso e talvez o sistema escolar de hoje não esteja levando em consideração a NASA investe massivamente em inteligência artificial o DARPA a Google Apple Microsoft IBM e aí pense você a empresa que você trabalha hoje está preocupada em algum nível com inteligência artificial a sua escola está preocupada em formar alguém com bases em inteligência artificial provavelmente não provavelmente estamos ficando para trás e seremos engolidos e atropelados pela tecnologia e haverá esse distanciamento que eu mostrei lá no anteriormente e isso será um verdadeiro desastre que pode ser evitado bom as empresas que a Google comprou a Google está extremamente preocupada com inteligência artificial com nanotecnologia com biotecnologia e está investindo massivamente nisso a Google comprou em menos de um ano diversas empresas no período de um ano ela comprou diversas empresas da área completamente diversas ao seu business core então isso é um motivo porque quando você menos se perceber quando você menos se der conta você já estará sob o domínio dessas empresas e isso não eu não digo que isso seja má ou que seja bom por um lado eu não estou colocando aqui nenhum tipo de juízo de valor mas eu estou dizendo que você é parte do processo e precisa entender o que está sendo feito se você é professor se você é aluno se você é consumidor isso precisa fazer parte do seu mindset passando então nós temos programas como esse como a 42 que tem um MUC proprietário aberta 24 horas 7 dias por semana ela é projetizada tem uma pedagogia inovadora sem sala de aula baseada em projetos mas lembre-se ela não é a resposta para tudo ela não é ela não se adequa a todos os tipos de pessoas e nem todos os tipos de personalidade ok isso é extremamente interessante passando está aqui o Xavier Niel e a equipe da 42 que vocês já viram passando nós precisamos entender o que os melhores pensadores em educação estão fazendo os pensadores em educação esse é Sugata Mitra talvez você não tenha se dado conta de quem ele é mas o Sugata está criando uma escola na nuvem ou seja daqui a pouquíssimo tempo as matérias que eu e você estudamos estarão gratuitas como está hoje o teu Gmail que é gratuito não é e como uma série de informações na internet hoje são entre aspas gratuito porque você paga e trabalha para muitas empresas sem perceber por isso então essas questões precisam ser entendidas pelas pessoas que vão consumir isso que somos eu e você mas especialmente as gerações mais novas bom o Sugata fica em Newcastle na Inglaterra ok é uma cidade que tem um sotaquezinho bastante bizarro mas ele praticamente não para lá o aluno dele um dos pesquisadores dele é aluno da 42 programar será que você hoje está preocupado com programação na sua escola a programação deve ser uma preocupação premente desde o jardim da infância programação robótica devem fazer parte e precisam fazer parte bom é você já ouviu falar eu vou voltar aqui Bill Gates e Michael Zuckerberg o dono do Facebook é tem são incentivadores de um projeto chamado Cold procure sobre esse projeto e vejam o que vocês podem tirar de proveito e divulguem isso nas suas escolas infelizmente está em inglês mas aqueles que dominam a língua ou usam os sistemas para fazer é devem saber o que esse projeto tem a mostrar bom indo um pouco mais a frente é Raymond Kurzweil é Kurzweil ele é um inventor ele é um transumanista o que que é o transumanista é aquele que advoga a mistura do homem com as máquinas só que o Kurzweil ocupa uma posição muito importante que afeta a minha e a sua vida e que afetará profundamente a educação o Kurzweil é engenheiro-chefe da Google e isso eu já venho estudando a pessoa dele e o que ele vem fazendo há muitos anos e certamente você pode ficar assustado ao saber o que anda sendo feito não é e você não se dar conta mas atente para Raymond Kurzweil e atente que a educação ela vai ser como é que eu posso dizer responsabilidade de máquinas Kurzweil tem Kurzweil tem uma preocupação em criar máquinas que tenham alma que pensem que tenham sentimento e ele vai chegar aos seus objetivos porque a inteligência artificial caminha a passos exponenciais e a lei de Moore nos diz precisamente sem erro talvez até em momentos antecipados quando esses adventos vão acontecer e estão muito muito próximos bom passando então máquinas com alma poderão ensinar a você ser os seus professores ser o seu tutor o seu mentor e você vai se integrar a esse tipo de sistema sem mesmo se dar conta porque nós paulatinamente nos entregamos a tecnologia essa é historicamente a verdade bom você provavelmente não deve lembrar dessa mulher mas ela se chama Ellen Fisher e ela estuda a questão hormonal você sabe que sabendo dos seus hormônios somente olhando a palma da sua mão e a disposição dos seus dedos nós conseguimos dizer muita coisa sobre quem você é isso é importantíssimo é mas não é só isso é você pode ter uma prevalência de serotonina de dopamina de uma série de outros hormônios e isso vai dizer as suas características de aprendizagem e de personalidade e a educação precisa levar isso em conta bom Salman Khan Salman Khan é um cara extremamente curioso ele é egresso do mercado financeiro e criou uma das maiores inovações na área de educação que foi um MOOC não é um sistema MOOC que nós chamamos de Khan Academy que é uma espécie já de escola na nuvem precisa de muitas adaptações ainda a meu ver para que se torne uma escola verdadeiramente interessante e atrativa mas o conhecimento da humanidade já está lá e é gratuito eu e você podemos acessar você já ouviu falar de Sir Ken Robinson é uma figura engraçadíssima te faz rir com as suas abordagens mas ele diz que a escola mata a criatividade e se a escola está matando a criatividade alguém dará vida a sua criatividade e esse alguém pode ser a Google e esse alguém pode ser a Microsoft e você pode imaginar o que pode acontecer é não se assuste com essas coisas mas prepare-se para elas você já ouviu falar de Cláudio Sasaki quem conhece só tem uma ali que conhece só um mais alguém olha ele não sabe que eu estou dizendo isso a respeito dele numa conferência da campus mas uma das pessoas mais geniais que tem o Brasil não é da área de educação é também do mercado financeiro e criou uma das empresas mais inovadoras na área educativa que é a Geek Pazí Salberg alguém já ouviu falar em Pazí provavelmente não a Finlândia é um país quase desconhecido aqui mas esse homem está sendo responsável por uma das maiores inovações ao acabar com as matérias português matemática história química física geografia eliminando do currículo escolar e trocando por projetos por motivações por coisas muito mais interessantes na Finlândia hoje já é obrigatório que o aluno entre 15 e 16 anos passe um ano nesse sistema dentro de pouquíssimo tempo toda a Finlândia estará integrada nessa ótica o fim das matérias bom alguém conhece José Pacheco ele é português é um gênio da nossa tempo que talvez poucos de nós venhamos a reconhecer o José criou a escola da ponte eu fui visitar a escola da ponte em Portugal é um projeto extremamente magnífico você e eu devemos entender o que se passa lá e ver o resultado na vida dessas crianças bom foi a parte dois a parte três eu vou falar sobre as minhas conclusões e algumas tendências bom a educação será personalizada com testes de DNA com testes de hormônio com tipos de personalidade os Cláudio Sasaki já criou sistemas que são exatamente de acordo com o teu perfil ninguém aprende e ninguém ensina da mesma forma eu aprendo de uma forma muito particular você e eu somos únicos e precisamos de estímulos únicos para aprendermos de forma efetiva e a neuroeducação terá um papel fundamental nesse é nessa empreitada você e eu precisamos atentar para isso as escolas precisam ser de base tecnológica mas nós precisamos conhecer o ser conhecermos as nossas características mais intrínsecas e as tecnologias terão um papel fundamental nisso bom aí há uma aula do futuro e não tão do futuro assim com novas tecnologias a cooperação será parte fundamental porque talvez eu e você não precisemos mais ir a uma sala de aula e nos assentarmos a uma sala de aula mas nós teremos que em algum modo cooperar um com o outro bom estilo de liderança é extremamente importante você saber se você é inovador se você é um desenvolvedor se você é um maximizador ou se você é uma pessoa como eu posso dizer estável ou se você é tradicional digamos assim então conhecer o seu estilo de liderança é fundamental para que a escola lhe dê exatamente os estímulos que você precisa para tirar o melhor de você o melhor de mim é isso que precisa ser feito para nos motivar porque os jogos são objeto de tanta paixão pela grande maioria porque os jogos conseguem essa façanha tirar estímulos e ir de encontro as necessidades mais características mais interessantes que há na juventude ela motiva os jogos criam motivação e paixão a educação precisa passar por isso bom a entender o seu tipo de personalidade isso é tarefa básica do educador e da educação e isso precisa ser levado em conta para que eu e você aprendamos efetivamente aquilo que nós precisamos e que seja de acordo com o nosso tipo de personalidade não adianta pegar uma pessoa que tem personalidade para trabalhar em banco e colocá-la para trabalhar no serviço público porque ela vai morrer ela vai sofrer ela não vai dar o melhor dela então a educação ela precisa levar isso em consideração e dizer a você e a mim desde a terra idade que o teu caminho deve ser pela trilha A e não pela B porque isso é papel do educador é papel do estado é papel meu e seu conhecermos as nossas potencialidades bom o seu tipo sanguíneo é curioso demais mas o teu tipo sanguíneo diz muito a respeito das tuas características de aprendizagem e do que que você deve comer ou se alimentar para ter uma um aprendizado mais efetivo o teu sono você deve saber como dormir dormir é aprender nós só aprendemos quando dormimos você vai para a escola deve depois fazer um resumo mas deve dormir para que a sua memória da área transfira da área temporária para a área permanente tudo aquilo que você aprendeu então durmam e saibam utilizar o sono como estratégia de aprendizagem bom tipo de cultura você deve estar pensando o que que é isso a você quando vai trabalhar numa empresa essa empresa tem uma cultura uma cultura corporativa e que nós conseguimos é metrizar muito bem metrificar eu não lembro mais a palavra desculpa que eu não moro no Brasil e eu me confundo com algumas palavras mas nós temos culturas do trabalhar duro aquela cultura do de processos de empresas que são extremamente burocráticas a a cultura que a gente chama de macho ou bimbo aquela cultura de empresas como academias como empresas de esporte etc se você sabe a tua tipologia o teu tipo de personalidade é esse tipo de personalidade que vai fazer nascer uma cultura empresarial isso precisa ser muito bem compreendido porque se você tenta empreender mas o sua tipologia não é vamos dizer assim tendente a isso você pode ter uma grande possibilidade de vir a falir e talvez conhecer os teus potenciais antes venha a ser fundamental então conhecer o teu íris talvez hoje você esteja jogando um jogo de computador e você pode estar sendo analisado uma câmera um webcam pode estar analisando o teu íris e isso poderá ser muito comum no futuro eu vou dizer uma coisa um pouco bizarra Peter Diamandis que eu mencionei atrás ele é o incentivador e o fomentador do X Prize prêmio X daqui a isso já está pronto tá ok pessoal daqui a pouquíssimo tempo você vai fazer assim isso e vai passar no sensor do teu celular aqui em cima todo o iPhone todo o Samsung todo o computador virar com esse virar com esse dispositivo e o que que isso vai ocasionar o teu sequenciamento de DNA será completamente dado por computadores como esse então isso dentro de pouquíssimo tempo eu posso dizer que dentro de cinco anos nós teremos o sequenciamento de DNA que vai custar praticamente nada não é e será feito através de computadores como esse e o que que isso vai nos dizer o teu conhecimento o conhecimento da tua estrutura de quem é você dos teus potenciais ele poderá ser utilizado estrategicamente para tirar muito proveito da tua vida mas também poderá cair em mãos erradas e isso precisa ser muito bem trabalhado hoje pelas escolas para que estas escolas ensinem a mim e a você como tratar essas coisas bom nós temos aqui questões como a redefinição do ser humano o ser humano está paulatinamente se redefinindo é a chamada singularity é a época do transumanismo é talvez o facebook que você tanto usa hoje venha a ser um avatar e esse avatar possa ter todo o conhecimento por inteligência artificial de você e possa conversar com você e ensinar e discutir matemática discutir ciência discutir sexo discutir vida discutir morte e os filmes de hollywood já prepararam o seu inconsciente para tudo isso e talvez você não tenha se dado conta se divertindo e isso então a nova escola ela precisa ter algumas características ela precisa ser baseada em neurociência ela terá de lidar com a questão da longevidade o homem queira você acreditar ou não isso já é fato científico passará a viver 100 150 200 anos e a geração de pessoas que hoje estão nascendo certamente viverão no mínimo 150 anos a nossa expectativa de vida aumenta vertiginosamente aliadas as NB6 ao transumanismo e a lei de Moore as escolas não podem negligenciar a lei de Moore é uma lei que efetivamente precisa ser considerada como mindset para a formação escolar o conhecimento será dos MOOCs daqui a pouquíssimo tempo o conhecimento será algo tão banal e barato que eu e você não precisaremos mais comprar conhecimento da escola a inteligência artificial a IBM já desenvolveu um computador chamado Watson quem já ouviu falar no IBM Watson o Watson queira você ou não será o meu e o seu tutor daqui a pouquíssimo tempo a função de professor é os dias contados o professor terá uma nova função o professor será um mentor será um mediador de conhecimento mas não terá mais a função que ele tinha então nós precisamos a Watson ização da informação ela ocorrerá a educação precisará ser baseada em jogos realidade aumentada realidade virtual a educação dependerá fortemente de programadores porque eles serão os que criarão os algoritmos que irão reger a educação na nuvem haverá lobby de alunos o transumanismo será uma realidade a ser encarada talvez você venha a ficar bem mais familiarizado com o uso de ritalina que são drogas para aumentar o foco isso a escola terá de lidar com essa realidade talvez a discriminação de pessoas pouco inteligente venha chegar no momento do seu ápice e nós venhamos a entrar no momento de eugenismo pela seleção de embriões que sejam os mais inteligentes porque as máquinas serão muito mais inteligentes do que nós e nós para fazermos face às máquinas e por uma demanda de empresas de pais e de si próprios buscaremos integração transhumanista com as máquinas isso virá de forma muito natural e eu e você precisaremos nos preparar para isso entender bom e nós iremos então ter uma consequência de uma nova escola a longevidade fará parte do processo nós seremos geneticamente modicados problemas com seguradoras isso é um problema muito mais complexo haverá o sindicato dos não híbridos os gastos do governo talvez venham a não se concentrar com idosos mas na seleção de embriões nós poderemos ser manipulados a parte quatro e a parte final são questões que nós teremos que responder e que questões são essas a curto e a médio prazo profissões irão morrer e profissões irão emergir já te disse que professor taxista serventes de hotel advogados até o sexo passará a ser virtual boa parte das pessoas poderão optar por esse tipo de sexo como hoje já fazem e não se dão conta então a segurança poderá ser feita ser objeto de robôs e assim vai hoje você entra em um avião boa parte do que é feito é feito por máquinas empresas faliram são todas essas vieram a falir escolas entrarão nesse processo porque porque estão obsoletas nossas escolas estão tão obsoletas como as que é as que haviam em 1700 e 1800 nada mudou e o mundo e as tecnologias avançam de forma vertiginosa nós teremos que fazer algo cidades passarão a ser inteligentes nós teremos que pagar melhores salários aos professores mudar regras não a tecnofobia dizer não a teremos que nos adaptar teremos que nos preparar rever currículos teremos que talvez nos submetermos a uma educação mundial teremos que responder a essas indagações como integrar as tendências tecnológicas ao nosso dia a dia como construir uma política como fazer com que o nosso DNA possa ser um aliado positivo ao nosso conhecimento bom como a escola precisa estar pronta para desenvolver desafios desafios da educação da energia da saúde da pobreza nós precisamos servir a humanidade e a escola de hoje não se preocupa com isso há um novo currículo escolar precisa levar em consideração esses elementos inteligência artificial robótica redes data science big data infinais computer como Watson tecnologia de sensores como carros autônomos a escola de hoje está muito distante de te preparar para o neurobusiness para o empreendedorismo para uma escola bilingue o inglês será a língua universal para as finanças 2.0 que é o crowdsourcing crowdfunding e em preparar leis e éticas para o momento a vir bom as previsões para uma nova escola o homem e a internet serão 2.0 e a escola com certeza ainda não é a escola deverá ser gratuita o eugenismo fará parte do processo a seleção genética será parte do processo a escola deverá ser multicultural deverá fomentar a intercâmbios você da escola do futuro precisará viajar aprender idiomas esse será o novo papel porque conhecimento será papel legado ou relegado a máquinas esse é o fim eu gostaria que vocês por gentileza me escrevessem ou me mandassem whatsapp ou entrassem em contato comigo e viessem a fazer perguntas quem quer fazer perguntas por favor fiquem de pé quem quer fazer pergunta por favor fiquem de pé por favor pode pode falar quem quem vai fazer pergunta por favor de pé é Marteliano eu eu fico pensando assim sobre todas as expectativas acho isso muito massa agora quando eu paro e penso assim observe como hoje a questão financeira tem tomado as rédeas de muitas coisas que poderiam ser pro progresso da humanidade eu fico preocupado que com esse avanço tecnológico a gente perca o controle de tudo e essa expectativa que a gente tenha que é uma expectativa utópica e que possível também se depender da vontade das pessoas mas é a questão da da questão financeira mesmo está na mão das pessoas que querem manter a submissão das pessoas e essa minha preocupação é referente a essa visão bom você não fez perguntas fez uma afirmação eu concordo mas aí a minha pergunta no caso envolvendo isso tudo qual seria a postura da humanidade a partir de agora que a gente tem que tomar a postura é se preparar é seguir esses conselhos que eu te dou porque eu venho pesquisando isso de forma quase obsessiva ok oi não deu pra ouvir mas fala pode falar meu amigo a visão é otimista então a minha visão é otimista sempre boa tarde primeiramente pode falar agradecer pela palestra estava no começo eu tive que acompanhar a palestra um pouquinho de longe mas depois na metade para o final eu consegui chegar sobre o transumanismo não sei se você conhece existe o projeto 2045 projeto avatar se eu conheço o que o projeto 2045 avatar sim claro conheço e ele visa a imortalidade para o ser humano em 2045 mas muitas pessoas me perguntam sobre isso em questão sobre o transumanismo se essa tecnologia vai ser acessível para todos e não apenas para aqueles que possam pagar essa tecnologia ela pode vir a ela pode vir a ser acessível a todos eu tenho que fazer um momento foto não é? alguém pode tirar a minha aqui por favor ela pode vir a ficar acessível a boa parte das pessoas mas o fundamental é que eu e você venhamos a nos preparar com informações a nos envolver a criar agendas a criar grupos a discutir o assunto isso é o mais importante mais alguém? mais alguém quer fazer uma pergunta? ali por favor oi oi eu queria saber quais são os desafios da escola hoje e se você quais são os desafios da escola hoje e se você acha que já teve alguma evolução olha eu acabei de dizer isso que na verdade não houve um preparo da boa parte das escolas para esse momento do futuro e isso vai ser um grande desastre porém isso cria um mundo de oportunidades para mim e para você pouca bem pouca o que nos dá muita oportunidade de trabalho eu vi que você é bem otimista com o futuro transumanismo por favor fale mais próximo eu vi que você é bem otimista com o futuro certo transumanismo mas o que você fala para um cara como Stephen Hawking que falou que se os robôs se a tecnologia a inteligência artificial ficar mais inteligente do que a gente seres humanos serão extintos depende quem vai criar a inteligência artificial somos nós são vocês somos eu e você que podemos homologar e regular sobre essas coisas eu costumo dizer que a tecnologia ela pode ir aonde nós quisermos que ela vá por mais que ela seja tecnologia hoje nós podemos ainda compreender que ela terá um papel de submissão ao homem mas eu não posso dizer em 2045 porque a evolução e a avalanche ela é tão imensa que eu seria incapaz de fazer algum tipo de previsão ou de forecasting para 2045 mas nós sabemos que essas questões poderão muitas vezes ser evitadas existem correntes ideológicas que pensam que ela será destrutiva outras que elas serão aliadas ao homem e outras intermediárias pois não pode falar tem um seriado da BBC chamado Black Mirror que ele fala sobre o lado negro da tecnologia queria saber se você já assistiu algum e se você acredita que essas coisas realmente podem se tornar realidade também levando em consideração tudo isso pode ser o lado cinza também o lado moreno pode ser pode ser uma série de questões mas o lado obscuro da tecnologia ele é muito controverso eu acho eu acho que a tecnologia ela vai aonde nós quisermos que ela vá se nós quisermos torná-la obscura ela sim será é isso eu estou encerrado agora o meu tempo acabou foi um prazer estar com vocês quem quiser conversar um pouco mais eu estarei exatamente aqui batendo um bom papo com vocês e aquilo que vocês precisarem eu estou aqui a apresentação também poderá ser enviada a qualquer momento é só me escreverem e digam olha eu estive na sua palestra por favor me enviem o o documento ok um grande abraço a todos au revoir eu espero vocês na 42 de Paris é um projeto magnífico vocês podem e devem participar é gratuito e aí